Item de número 6, processo número 48500-00-0092 de 2016 Prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação das concessionárias do serviço público de distribuição Companhia Luz e Força Mococa, a CPFL Mococa, CPFL Jaguari, CPFL Leste Paulista, CPFL Santa Cruz e CPFL Sul Paulista Constantes da resolução homologatória número 1870 Relatou o diretor Tiago de Barros Correia Em 3 de fevereiro de 1999 foram assinados os contratos de concessão número 17, 15, 18, 21 e 19 Para distribuição de energia elétrica celebrado entre a União e as empresas CPFL Mococa, CPFL Jaguari, CPFL Leste Paulista, CPFL Santa Cruz e CPFL Sul Paulista por intermédio da ANEL Nos referidos contratos, a sétima subcláusula da cláusula sétima, tarifas aplicáveis na prestação de serviços, estabeleceu que a primeira revisão tarifária periódica dos valores das tarifas de energia elétrica de cada concessionária Ocorreria um ano após o quarto reajuste anual concedido Em outras palavras, a partir dessa primeira revisão, efetivada em 3 de fevereiro de 2004, as subsequentes seriam realizadas a cada quatro anos Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foram assinados termos aditivos aos contratos de concessão citados Tendo por objeto formalizar a prorrogação das concessões pelo período de 30 anos A assinatura dos termos aditivos implicou na alteração da data contratual prevista para a realização da próxima revisão tarifária Ordinária das referidas concessionárias de 3 de fevereiro de 2016 para 22 de março do mesmo ano Conforme a subcláusula décima terceira da cláusula sexta Em 25 de janeiro de 2016, a SGT concluiu o processo em pauta A análise, aqui acho que ficou faltando uma palavra, mas emitiu a nota técnica número 16 Com a análise sobre a necessidade de prorrogação das tarifas vigentes E nessa mesma data foi designado por meio de sorteio relator para o processo É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Então trata-se a análise da prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação Das concessionárias de serviço público de distribuição CPFL Mococca, CPFL Jaguari, CPFL Leste Paulista, CPFL Santa Cruz e CPFL Sul Paulista Constantes na resolução homologatória 1870, de 7 de abril de 2015 A resolução homologatória que alterou o resultado da revisão tarifária extraordinária, RT, homologada em fevereiro de 2015 Conforme a resolução 1858 Estabeleceu as tarifas de aplicação atualmente vigentes para o período de 7 de abril de 2015 a 2 de fevereiro de 2016 Tendo em vista que a assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão das refesas concessionárias Com objeto de prorrogação do prazo de concessão Também alterou a data da próxima revisão tarifária periódica De 3 de fevereiro para 22 de março E que não caberia o cálculo de novas tarifas para vigorar apenas no período entre 3 de fevereiro e 21 de março Faça necessária a publicação de ato específico que prorrogue as tarifas vigentes definidas na tabela 1 e 2 Anexos da resolução 1870 Considerando a prorrogação das tarifas Alguns direitos e obrigações acessórios relacionados ao processo tarifário devem ser também estabelecidos Aqui destaco-se aqueles itens que têm seus valores associados à cobertura tarifária vigente E não possuem mecanismo de compensação de variação de valores No caso, as cotas mensais de CDA e energia na conta CR E a parcela de custos de conexão de demais instalações de transmissão Por outro lado, as compensações relativas aos descontos tarifários por terem vigência definida Também devem ser objeto da deliberação Quanto à cota mensal de CDA e energia Os valores definidos na resolução 1870 Eram aplicáveis até a competência de janeiro de 2016 Os quais já contemplavam um ajuste de recolhimento mensal Pelo fato de a inclusão do custo de forma definitiva Ter ocorrido na revisão tarifária extraordinária Dessas concessionárias processadas em abril de 2015 Dessa forma, não se trata de repetir a obrigação mensal Fixada na RTE Mas sim observar a cobertura tarifária considerada Por sua vez, tal cobertura corresponde aos valores anuais Definidos na resolução 1863 Assim, considerando que o próximo processo ordinário Foi postergado de fevereiro para março É necessário estabelecer no ato de prorrogação das tarifas O valor da cota de CDA e energia para fevereiro de 2016 Cumpre registrar que os valores de cotas mensais de CDA e energia Foram atualizados por meio da resolução homologatória 2004 De 15 de dezembro de 2015 No entanto, sua aplicação deve ocorrer apenas após o processamento do reajuste tarifário Das concessionárias e distribuição em 2016 Em relação aos descontos tarifários Seus valores foram fixados na resolução homologatória 1858 Com vigências para competência de março a janeiro de 2016 Considerando que o processamento da revisão tarifária de 2016 ocorrerá em março Resta definindo o valor a ser recebido pelas concessionárias relativas à competência de fevereiro Mais uma vez, o critério para fixação desse valor deve olhar para a composição tarifária vigente Ocorre que a cobertura anual é composta de duas parcelas Uma da previsão de descontos e a outra de ajustes ou descontos do ano tarifário anterior Essa última parcela deve se exaurir no período de 12 meses Não se sujeitando a novos ajustes Portanto, entende-se necessário definir como o valor da parcela a ser recebida de descontos da CDE Para a competência de fevereiro de 2016 Aquilo identificado na previsão da tabela 2 da resolução homologatória 1858 Ainda em caráter complementar, faz-se necessário a prorrogação de tabelas e valores constantes Da resolução homologatória 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853 Que homologaram o resultado do reajuste tarifário anual das concessionárias em 2015 A saber, a tabela 3 são os benefícios tarifários, os percentuais de desconto A tabela 4 corresponde à receita anual referente às demais instalações de transmissão A tabela 5 são os serviços cobráveis A tabela 6 é o parâmetro para cálculo do ERD, conforme a resolução normativa 414 A tabela 7 é o parâmetro para cálculo do ressarcimento do decreto 5.597, conforme a resolução normativa 473 E a tabela 9 é as tarifas de referência para o cálculo dos descontos tarifários Finalmente, destaca a SGT em sua nota técnica Que eventuais diferenças de preços ocorridos na parcela A Durante o período prorrogado entre o valor considerado no último processo tarifário E o valor efetivamente pago pela concessionária Em relação aos itens pertencentes à conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A A CVA Deverão ser considerados na apuração da respectiva CVA no exercício seguinte Quanto aos demais itens financeiros não abrangidos pelo mecanismo da CVA Esses serão examinados caso a caso no cálculo da revisão tarifária de 2016 Então, diante do exposto com base na legislação vigente dos contratos de concessão nº 17, 15, 18, 21, 19 Todos de 1999 E do que consta no processo 48.500.000.0092 de 2016, dígito 99 Voto pela prorrogação do prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas concessionárias Conforme a minuta de resolução e anexo É o voto Em discussão Quer dizer, aqui em resumo, na verdade, o que está se fazendo é dado que Na renovação das concessões foram melhor alocadas ao longo do ano a data do chamado aniversário tarifário Para facilitar a operacionalização dos processos Então o contrato de concessão alterou a data do aniversário Postergando um pouco essas datas, dessas concessionárias Aqui o que nós estamos fazendo é tão somente Estendendo a vigência das atuais tarifas até a nova data do aniversário tarifário Dado que a deliberação anterior do processo tarifário Ele apontava, digamos assim, a data A vigência das tarifas até a data anteriormente definida no contrato Era 2 de fevereiro e agora a nossa resolução fixa a vigência É preciso agora adequar para a vigência até o dia 21 de março 21 de março que é a nova data do aniversário tarifário A nova tarifa vale para o dia 22 em diante Ok, então em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo então que a diretoria decidiu Com base então no que expõe aí o voto relator E o definido nos contratos de concessão de número 15, 17, 18, 19 e 21 Prorrogar o prazo de vigência das tarifas atual Das respectivas concessionárias praticada por essa concessionária Conforme o minuto de resolução anex, como explicado Que altera a vigência do dia 2 para o dia 21 de março Próximo item Próximo item